Estou sozinho em um quarto de hotel Foi aqui que eu marquei com o meu bem Minha vontade era chegar lá no céu Foi tudo em vão, essa noite ela não vem Preparei tudo, era uma noite especial Na minha vida eu jamais ia esquecer Por água baixa ela jogou os sonhos meus Porém agora eu vou pra rua bebê Eu vou beber, eu vou fumar A noite inteira hoje eu vou embriagar Eu vou beber, eu vou fumar A noite inteira hoje eu vou embriagar Por causa dela eu desmarquei meus compromissos Esse encontro era especial pra mim Ela não quis e pôs um fim em tudo isso Só não entendo porque ela fez assim Queria tanto passar a noite em seus braços Mais uma vez acabei me iludindo Eu vou pra rua comemorar o meu fracasso E a tristeza que hoje eu desmarquei meus Eu vou beber, eu vou fumar A noite inteira hoje eu vou embriagar Eu vou beber, eu vou fumar A noite inteira hoje eu vou embriagar Eu vou beber, eu vou fumar A noite inteira hoje eu vou fumar Eu vou beber, eu vou fumar A noite inteira hoje eu vou embriagar A noite inteira hoje eu vou embriagar A noite inteira hoje eu vou embriagar A noite inteira hoje eu vou embriagar